Fechem suas portas, porque o Minotauro está solto, e todas as noivas estão bêbadas. As castanhas portuguesas estão envenenadas, e os rinques foram preparados, não se sabe porquê. O tornado é o sopro do homem do lago vermelho, e a cor purina vai se espalhar pela festa. Fechem suas portas, suas minhas distâncias, cubram seus espelhos, protejam suas virgens e suas sadadas, porque os homens mais feios, agora belos, são considerados. Eles são os noivos, e chegarão em fúria.